Fala aí pessoal ligado no canal Jogo Falado, mais um vídeo no ar tardíssimo, a 11 horas da noite de terça-feira mas é que hoje a correria foi impossível, quando eu parei já era 9 e pouca, fui jogar uma bolinha então tá aqui a atualização do dia, que já nem é mais atualização né, mas enfim Tomás Rincon, contratado pelo Santos, volante venezuelano de 35 anos vamos colocar aqui uns dados interessantes na tela pra vocês já já antes de tudo deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente, compartilha aí se você puder né e vamos lá falar do Rincon, contratação interessantíssima tá, eu achei, por quê, vou explicar o porquê ele é um cara que apesar da idade né, tá bem, tá bem fisicamente né, já surgiram até brincadeiras aí o dia inteiro sobre a forma física dele, ele posta lá no Instagram sempre, as fotos depois dos treinos e tal tem treinado com o personal trainer né, apesar que claro, vai demorar entrar no ritmo de jogo a última partida dele foi 18 de junho, já tem quase dois meses né e ritmo de jogo é diferente de estar em boa forma física, que aparentemente ele está né vai precisar de um tempo, mas enfim assinou o contrato até dezembro de 2024, tem metas ali, ele pode ser renovado né é... é um cara que tava na Europa há muito tempo, ele estreou na seleção venezuelana em 2008 tem 126 partidas por exemplo, na seleção venezuelana jogou aqui na América do Sul né, no Zamora da Venezuela, depois o Deportivo Tátira depois foi vendido pro Hamburgo, aí passou pela Itália, Genoa, se eu não tô enganado Genoa, Juventus, Torino e Sampdoria, ou a Genoa não teve? tô viajando agora, mas com certeza Juventus, Torino e Sampdoria teve a Genoa eu completo aí, depois coloco na descrição se teve ou não teve mas a última temporada jogou na Sampdoria, foi rebaixado, tá, é bom pontuar também a Sampdoria foi baixada em último lugar, só 3 vitórias no campeonato italiano, tá pior defesa da competição, 75, 71 gols sofridos é... mas o Rincon era titular, é... em 30 dos 38 jogos ele foi titular e atuou em 34 ainda, 4 ele saiu do banco de reservas, obviamente, tá é um cara de, aparentemente, boa forma física é... agora falando mais de características de jogo ele é um cara forte, pegador, é o primeiro... primeiro volante mesmo tem um... uma boa recuperação é... tem até um bom passe também, né não é nenhum craque dos lançamentos, nem nada, mas tem um bom passe é... mas também toma muitos cartões, é importante salientar isso é um cara que bate, ele não quer nem saber mas é aquilo, né, a gente tem o Rodrigo Fernandes que é uma versão com menos qualidade, né, então, enfim o que que é importante pontuar? ninguém fica na Europa 12 anos em ligas fortes, né liga alemã e italiana, por mais que ele tenha jogado em times menores até jogou na Juventus, né, que é, óbvio, o maior time da Itália ou junto com o Milan, enfim, você que decide ordem mas... é... ninguém joga nesses times, nesses campeonatos por ser gente boa só, se não tiver nenhuma qualidade, né é... é importante pontuar isso agora vai entrar na tela, eu não sei se eu vou colocar duas vezes porque como eu vou editar no celular, é... não sei como é que vai ficar, tá mas vai entrar na tela, eu vou sair porque eu vou olhar aqui no computador esses dados pra gente mostrar direitinho, tá bom olha aí, ele tem... esse é um gráfico feito pelo Renzo Di Vincenzo Soccer aliás, Renzo Di Vincenzo da página Soccer Data Venezuela tá... é... é... é uma comparação entre o Tomás Incon, em vermelho, os dados dele e os dados em verde dos meio-campistas brasileiros as médias, né dos primeiros volantes, no caso, né ele ganha ali em passes longos, por exemplo e dá em média 5.04 por jogo enquanto os brasileiros 3.26 é... se eu não tô enganado, também tá por minutos jogados, tá essas tabelas... é... esses gráficos, aliás é... jogadas chaves, ele perde um pouquinho ali, ó por exemplo, 0.27 pra 0.23 o que que ele ganha mais... é... de interessante passe no último terço, ó lá é um pouquinho maior, é 6.31 dele é interessante também, porque passe no último terço obviamente é muito importante é... passes precisos 85% tá na média ali dos meio-campistas brasileiros passes progressivos 5.66 por jogo o passes precisos é porcentagem, tá 85% de acerto é... duelos ganhos quase 50% que é um bom número também ações defensivas por jogo por 90 minutos, né 7.49, um pouquinho abaixo é... dos brasileiros ali então, enfim são dados aí interessantes pra entender um pouquinho de como atua o Rincon o Tomás Rincon a contratação dele também é importante no lado... é... como é que eu posso dizer no lado... psicológico, não mas... do lado de comando ali entre aspas... porque ele é um cara que foi capitão sempre por onde passou, tá é muito interessante esse estilo de liderança e é capitão da seleção do Soteldo, né de repente é uma contratação até pra manter o Soteldo na linha entre aspas porque é um cara que ele conhece e obviamente respeita, né porque ele é o capitão da seleção no último jogo, inclusive que ele atuou foi pela seleção foi contra Guatemala se não estou enganado acho que foram duas amistosas Honduras e Guatemala e ele foi capitão contra Guatemala foi a última partida até a Venezuela venceu então, enfim eu acho que é uma contratação claro, deve ser um pouco caro mas é aquilo o jogador vem da Europa o patamar é diferente é óbvio, não tem muito o que fazer acho interessante porque Alisson tá machucado o Sandri tá machucado eram opções que poderiam fazer o primeiro volante eu não gosto do Camacho particularmente então acho que é uma alternativa válida tem tudo pra ser uma boa contratação claro, dependendo do físico do Rincon como ele vai corresponder mas acho que é o tipo de contratação até falei isso no Resenha Santista de hoje que ninguém vai olhar lá na frente e falar nossa, mas que besteira quem deu essa ideia? enfim acho que é um bom nome é um nome interessante é claro, a gente tem que ver ele se provar dentro de campo mas acho que no fim caminha pra ser uma boa contratação o Santos precisa de qualidade no meio de campo e precisa de um substituto para o Rodrigo Fernandes que fica muito suspenso se o Rincon também ficar eles dois revezam ali e repito acho que ele tem mais qualidade do que o Rodrigo Fernandes a ver a questão física dele tá bom? então é isso rapaziada atualização rápida deixa o like no vídeo se inscreve no canal dá essa moral pra gente e comenta o que você achou da contratação do Tomás Rincon até a próxima, valeu!